Quantas vezes? Oi, 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 olha eu aqui mais uma vez com as nossas aulas de notas E você aí, na sua casinha, resolvendo nossas atividades da nossa unidade numerar Olha quem está aqui do lado do nominho de vocês É ele mesmo, o nosso mascotezinho aqui, o nominho de vocês aqui do lado Como vocês não podem estar aqui com a gente A tia Bela e o nosso mascotezinho sempre estão aqui com o nominho de vocês Para sentir um pouco a presença de vocês, tá bom? Mas vamos lá continuar a nossa atividade aqui É na nossa unidade numerar, lá na página 28 Tá bom? Lá na página 28 Tem uns animaizinhos aqui Aí a gente, quem está vindo aqui para a nossa aula presencial A gente já vai começar a montar o nosso portfólio para os animais Ah, mas é muito maravilhoso o nosso portfólio dos animais Desculpa, tá bom? Dos animais Então, assim, o portfólio a tia Bela está deixando para trabalhar aqui na sala Porque requer muito cuidado Recortar isso Então, assim, um pouco de trabalho a tia Bela está deixando para fazer aqui na sala Tá bom? E agora a gente vai começar com o dos animais Muito interessante Aqui vocês estão vendo uma vaquinha e um pintinho Então, aqui está falando para a gente entender um pouco mais sobre o leve e o pesado O que é levezinho e o que é pesado Entre a vaquinha e o pintinho O que você acha? Qual é desses animais que você acha que é o leve e qual é o que é pesado? Muito bem! O pesado é o quê? A vaquinha, né? E o levezinho é o pintinho, né? Ele é bem mais maneirinho A gente não consegue levantar uma vaquinha, né? Porque ela é muito pesada E o pintinho a gente consegue pegar ele, ó E colocar na nossa mãozinha Não é isso? Então, tá Agora a gente vai aqui para a nossa atividade Aqui, ó Tem aqui uma onça Sentada aqui, ó Se vocês estivessem aqui A gente ia lá para o nosso parquinho A tia Delia ia fazer com vocês lá direitinho Ia ver qual era o coleguinho mais leve Qual era o mais pesado Mas como não é possível Vamos fazendo aqui do nosso jeitinho Aí aqui está a oncinha sentada Com um monte de pedra aqui Para ver qual é o peso Se ela é mais leve Ou se ela é mais pesada Do que as pedras E aqui na outra imagem Está o elefante também O elefante aqui na camcola Lá em cima E um montão de pedra Bem maior Do que o monte de pedra da onça Né? Aí aqui está pedindo para você Marcar um X Nesse quadrinho Do animal mais pesado Qual você acha que é o mais pesado? É a onça Ou é o elefante? Na verdade os dois são pesados Mais é igual? Muito bem É o elefante Então você vai marcar aqui Um X Aqui no quadrinho do elefante Né? Aí aqui embaixo está perguntando É para você contar O que você pensou Para marcar o animal mais pesado O que você pensou? Ah, eu pensei primeiro assim Na imagem do animal Eu te lendo Porque o elefante é bem maior Do que a onça E também aqui com esse monte De pedra aqui no agungorra Está vendo? Que tanto que tem menos pedra Aqui na onça Do que no do elefante Que no do elefante tem mais Aí eu comecei a observar Eu falei Ixi, então vai ser ele mesmo Não tem Né? Mas aí vocês podem estar Fazendo um videozinho E falando para te ver O que vocês pensaram Na hora de marcar Que é o animal mais pesado Tá? Aí bem embaixo Tem o ente O que é O que é mais leve Desses dois aqui embaixo Vocês estão vendo Aqui tem três Na verdade São três imagens Mas você vai marcar o x Bem aqui nesses dois Quadrinhos e branco É que está falando assim O que é mais leve Aí entre quem? A formiga E uma pedra O que você acha Que foi a mais leve? Hã? Deu para entender? Olha como é que está Com o gorro do lado da pedra Está bem declinado E a formiguinha tadinha Está lá em cima Nem consegue Então o que você acha Que é o mais leve aqui delas? Muito bem Acertou Quem falou que é a formiga Aí você vai marcar o x Bem aqui na formiga A formiga é a mais levezinha Porque a pedra Na hora que colocou a pedra Você viu que já baixou toda Aqui, ó Tá vendo? E aí a formiguinha tadinha Ficou lá no lado Não conseguiu nem descer Né? Então a formiga é o que? É o animalzinho aqui A peça aqui é mais leve Aí que você vai comentar a sua resposta Com a sua mamãe Com seu papai Alguém que esteja aí Ajudando você a fazer as atividades E aí você pode mandar também Vídeo, foto Para a tia Dena Para a tia Dena ver Como ficou a sua atividade Legal? Um beijo Vídeo, fiquem com Deus Vídeo, fiquem com Deus Vídeo, fiquem com Deus Vídeo, fiquem com Deus E aí você pode mandar também